Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo! Cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Entendeu, rapaziada? 30 ovos graúdos aí. 10 reais, mano. Quem tiver interesse aí... Informação Pix, velho! Mas quem lava a manhã, tem sim, mano. A partir das 10, tá? Tá, Franco Flash. Cuidado! O inimigo desapareceu! Eu vou formar tranquilamente. Vou fazer propaganda, né? Propaganda. Nunca sei falar isso de primeira. Propaganda. 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 Isso aí, canutinho. Isso aí, canutinho. O Franco tá aqui, tudo, né? Aham. Falou. O BOBO dobro dele? Cuidado! O inimigo desapareceu! A primeira parte... Cuidado! Cuidado! O inimigo desapareceu! Haam. Você pegou o bobo dele? Cadê o C eu fiquei com tanto medo e vai calando que isso tá cedo mano vai ter que pensar rápido vem pra tartaruga atrapalhou minha torta não quer nem fazer hum muito bom o preço dos ovos demora 12 ovos 12 reais é mano o ovo tá 1 real agora mano caramba 30 ovos estão nesse bot aí mano gastaram algum recurso que me pare não o 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 É isso aí, cara. Por favor. Estou voltando, estou voltando, estou voltando, estou voltando. Eu acho que é isto não é esse aqui, pessoal. Ah meu amigão tchoto, ai era uma vez mamãe, já assistiu esse filme? A gente não morre, quer que 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 que, um amigão, me abriu, socorro! Tem blue ainda? eu tô sem smite, 3, 2, o que é da mãe, o pessoal resolveu não ter, eu vou vazei para a energia que é o melhor, mas peraí se eu puxar isso aqui logo, bom jogo, é muito debochado esse bot, opa, querente que não me dica noite, Ok, ok A Tartaruga Tá vendo? Tá bom, tá bom. Foi eu, acabou o blue. Ah, tem que tirar esse recall, mano. Já enjoei desse recall, muito estranho. Cuidado. Ah, da New Feras. Few beats. Chato. Então, no meu pixel, eu falo, Juan. Não só vai ficar no seu pensamento. Foda que minha energia cai muito rápido. Tá morrendo, né, Canut? Não. Caraca, ainda saiu vivo, velho. Nem fudendo. E aí, Carlão, beleza, velho? Como você tá, mano? Vai, Aldo, faz alguma coisa. Boa. Ai, não. Caraca, Aldo, só surgiu. Tem blue. Bora, blue, bora, blue, bora. Reporte, Saphane, por quê, cara? Reporte eu, não. Tô seguindo o Carlão, ainda, após de Deus, né? Você tem minha gratidão. Ataquem as torres primeiro. Tá botar, cara. Tem medo, hein? Porra, bicho. Isso é até meu smite. Oxi, acho que tá caindo com as minhas cordas. É fone da bamba. É fone da bamba. Facilita. Vai deixar ele finalizar a massa, né? Pô, Carlão. Hoje tá complicado mesmo, cara. Sexta-feira, mano, as criancinhas ficam como. Criancinha tá soltando bangas, velho. Ah, mano, guardou isso pra mim, sério? Peguei mais um duo aqui, dá tempo de bate. Maniac. Maniac. Ah, não contou, velho. Que merda, cara. Na hora que eu nasci, eu ia ousar. Grande sacana. Deu? Oké. 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 Tem uma, vem Todo dia Seu tanque, velho. Tá logo. Tá logo, mobília. Que isso, parece alguém splitando hoje, é, velho? Perdeu o bônus. É pra qualquer partida, Manico? Por que você não falou, velho? Por que você não contou? Achei que era só pra aquela partida, velho. Tá bom, e é que saiu, nós tá recuperando, velho. E aí, João Pedro, beleza, velho? Um homem. Simplesmente um homem de fã, velho. Eu sou muito ruim.